Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Kelly Festas. Bom, o tema do nosso vídeo de hoje é tendências para festa infantil agora nesse ano de 2018, tá bom? Eu vou falar sobre lembrancinhas, decoração, os temas mais solicitados, enfim. E aliás, esse vídeo vai estar sendo dividido em duas partes, senão ele vai ficar muito longo, tá bom? Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo! Bom gente, vamos começar falando dos temas, né? Bom, o que acontece? Nesse ano agora de 2018 está se usando muito o tema de animais avulsos. Como por exemplo, panda, o cisne, a yama, o flamingo continua com tudo, o unicórnio, abelha, pets, gatinhos. Esses temas assim têm feito o maior sucesso, são temas assim super diferentes, super originais. Outra coisa que também tem feito bastante sucesso são os cactos. Gente, uma festa de cacto fica coisa mais linda. Abacaxi, continua com tudo também. Outro tipo de festa que fica bem legal para você fazer para uma criança é você pegar um hobby que a criança tenha e transformar num tema. Fica muito legal, fica muito original. Outra coisa também, você pegar uma música favorita da criança e fazer aquilo um tema de uma festa, sabe? Fica bem bacana também. E por falar em hobby, tem uma festa que eu vi muito legal que foi a festa do Enrico. Para quem não conhece o Enrico, é o filho da Karina Bach, que foi a cantina do Enrico. Gente, ficou a coisa mais fofa. Fizeram todo um painel de cantina, vou deixar a foto aqui para vocês verem. Colocaram chapéu nele de cozinheiro, gente, ficou muito, muito fofo, muito original. Então hoje em dia se usa muito. Hoje em dia não é só você chegar e pegar um tema pronto, todos aqueles temas que já existem. Fica muito legal você criar um tema, sabe? Você perguntar para a criança o que ela gosta. E você, mesmo que aquilo não tenha um tema pronto, você montar todo um cenário para aquilo. Bom, outro tema que também está super em alta são os donuts. Sim, gente, eles são maravilhosos, né? Tanto para comer, tanto para fazer tema de festa. Fica lindo, vou deixar uma foto aqui de uma festa de donut. Fica maravilhoso. Vocês têm que ver os móveis em formato de donut, gente. Uma fofura. Bom, gente, a nossa próxima dica são as folhagens. As folhagens estão super em alta, né, gente? Não só em casamento, mas também em festa infantil. Está se usando mais folhagem do que flores. Uma coisa que fica muito legal também são aqueles balões de gazelio com umas folhagens. Gente, fica coisa mais linda. Vou estar deixando algumas inspirações aqui para vocês, tá? Bom, gente, por falar em balões também, o que está super em alta são os balões desconstruídos. Para quem não sabe, balões desconstruídos são balões de diversos tamanhos, que parecem, na verdade, uma verdadeira bagunça, mas que feito de uma forma, assim, né, correta, ficou maravilhoso. Vou estar deixando umas fotos para vocês se inspirarem aqui também. Outra super tendência também aí, né, no ramo de balões, nessa coisa de balões, são os balões de LED. Sim, gente. Na feira que teve esse ano em São Paulo, eles bombaram. Ficam lindos, não só para festa infantil, né, numa festa com tema sereia. Tem vários temas que eles se encaixam. Também numa festa sem tema, como, por exemplo, uma festa de adulto. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem. Ficou a coisa mais linda essa festa. Na verdade, uma mini table. Super intimista, super fofo e os balões fizeram toda a diferença. Bom, e por fim aí no ramo de balões, né, Outro tipo de balão que também está super em alta são os balões gigantes de gás hélio com balões menores dentro, tá? Eles são super tendência para esse ano e ficam uma coisa mais linda e fazem toda a diferença na sua festa. Bom, outra coisa também, né, que teve lá no workshop de tendências de 2018 de festas foi desafiando a gravidade. Eles fizeram uma mesa caindo e um balão, um balão, ó. Um bolo também, parecia que estava caindo em cima dela. Um cenário todo, assim, desconstruído, todo caindo. Gente, ficou muito legal, muito diferente, super, assim, contemporâneo, super descontraído, sabe? Ficou, assim, muito legal, muito diferente mesmo de tudo que eu já vi. Vou estar deixando umas fotos aqui para vocês entenderem melhor o que foi essa festa. Bom, falando, assim, nessa tendência aí de móveis, de decoração, o que está super em alta também são as mini-tables, que são festas mais intimistas. Marquery, o que é uma mini-table? Mini-table nada mais é do que uma festa pequena, com uma mesinha pequena, bolinho, docinhos, até mesmo móveis que você já tem em casa. É algo bem simples, bem pequeno, porém lindo, lindo demais. Super intimista, falando em festa intimista, já já eu falo delas para vocês. E fica, assim, super aconchegante, principalmente para quem vai fazer, né, uma festa em casa, para poucas pessoas. É uma decoração mais linda do que a outra. Vou deixar umas inspirações aqui para vocês verem. Bom, já que a gente está falando, né, em festa em casa, festa, né, mais íntima, o que está super em alta também são as festas intimistas, que são aquelas festas, né, para poucas pessoas, só para as pessoas mais chegadas, feita em casa mesmo, ou até mesmo um piquenique que reúne pouquíssimas pessoas. Acredito que seja devido à economia, né, do país. As pessoas estão fugindo um pouquinho dos salões de festas e correndo mais para esse tipo de festa mais aconchegante, mais íntima, que também é uma delícia. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, né. Se gostaram, não deixem de clicar em gostei, colocar aqui o seu comentário, tá bom? Sua dúvida, sua sugestão. Se inscrever aqui no canal para você, né, ficar aí por dentro de todas as novidades. Me seguir lá no meu Instagram, arroba kellyfestas, tá bom? Essa semana ou semana que vem eu vou estar postando a parte 2 desse vídeo, que também está incrível, tá bom? Espero que vocês gostem, fiquem com Deus e até. Tchau!